Só as pessoas andando devagarinho ali, quem garante que não sejam zumbis? Essa é a hora que os zumbis cegam, já se está bem de noite. Eu só desci para comprar um sabonete. Então vamos recolher porque é perigoso. Se os zumbis chegarem, se os zumbis chegarem e eu serão jantar deus. Zumbi é mais perigoso que os assaltantes, que as pessoas tanto temem à noite. Aí, antes de dizer, ah, já zumbi é coisa de seriado, eu vi um vídeo no YouTube dizendo que pode sim existir zumbi. Então é melhor prevenido que remediar. Produzido por Jesus da Magalhães. Isso não é mais tempo.